Pô, já teve casal que brigou no seu show, hein? Porra, aconteceu uma vez, no dia de gravação de fila, eu fazia o mestre de cerimônias no show, tava explicando que ia ter a gravação no quadro, e aí eu não tava conseguindo falar porque eu tava ouvindo uma discussão. Aí no que eu fui ver era um cara tomando um puto esporro de uma mina. Só que nesse dia tinha dois lugares livres na frente, assim, na primeira fileira. Aí eu falei pro cara, mano, a mina tá te enchendo muito o saco, porque eu sou casado, eu sei que às vezes eu estresse, não tem hora, a mulher briga a qualquer momento. Se você fizer bosta, vai brigar a qualquer hora. Eu falei, pra não atrapalhar a gravação, não era nem por ele, era mais por nós mesmo, assim, pra não atrapalhar a gravação, senta aqui na frente. No que o cara sentou na frente, uma outra mina completamente avulsa, falou, eu quero ir aí também. Aí eu falei, então vem, que aí eu, pô, além de tirar o cara da briga, parar a discussão, eu ainda arrumei uma mina pra ele comer. Boa, fez bem. A mina foi, sentou do lado desse cara, eu falei, vou começar a gravação. No que eu fui começar, a mina levantou a mulher lá de trás e foi tirar o marido da frente de todo mundo, puxou da frente da mina e tirou ele arrastando pela mão. Você tá brincando? Foi? Esse clima gostoso. Mas isso era um especial? Era um dia de gravação da fila de piadas. Então tem alguma coisa gravada disso? Tem, deve ter. Tem aí? Tem vídeo desse dia. Tem? É só a briga de casal mesmo? Então tranquilo. É você que tá bravo, irmão? Como é seu nome mesmo? Como? Murilo e sua esposa? Sua namorada? Vocês tão meio... Tem lugar vazio aqui na frente, sai de perto, vem aqui. Foi a Jundana. Praticamente uma Cristina Rocha, né? Praticamente. Não, e agora esse casal já tinha morrido essa briga, já. Agora você reviveu de novo, cara. Puta, você tá brigando. Eles não tão mais juntos, não. Eles não tão mais juntos, não. Eles não tão mais juntos, não. Faz tempo, você acabou com o casal.